Uau! Eu sou maior! É, sou mesmo! Muito bem, William! Vem para aqui! Espera! Só mais um ou dois, está bem? Isto é tão fixe! William, não! Não! Ei, Lida! O que é que se passa? Onde estão o Ulrich, o Og e o Yumi? Como queres que eu saiba? Não estão na fábrica? Não! Ei, Jeremy! Apareceu agora uma criatura muito estranha! É como se fosse uma... lula gigante! O quê, Lida? Tens de ir para o pé do William! Depressa! Tens de dar a volta por fora! Entra no próximo corredor à esquerda! Não! Esquerda! Rápido! Antes que o esquifazão vá atrás do William! Vira no corredor à direita! Continua! William! Sai já daí! Despaixa-te! William! Estás a ouvir-me! Eu não tenho medo de uma lula de guarda! William! Faz o que eu te digo! Eu não sei que é conseguir fazer o que quero de ti, mas não pode ser bom! Bolas! Vira no próximo corredor à esquerda! Já não falta muito! William! Sai daí imediatamente! William! Estás a ouvir-me! Relaxa! Ela não se mexeu nem um centímetro! Deve ter muito direito de... Uou! Eu não acredito nisto! William foi capturado pelo esquifazoa! Oh, não! Ai, Leita! A Zena possuiu o William pelo esquifazoa! Já estou quase lá! William? Estás bem? Vem! Estou especialmente preocupado com os teus amigos Ulrich! Eu não acho que seja uma boa influência para ti! Hã? Como é que tu podes saber? Não conheces os meus amigos? Na verdade não conheces a mim! Não falamos há um ano, pai! Isso não significa que eu não saiba o que é melhor para ti! Ai sim? Então o que é que é? Que mostres respeito para o teu trabalho! Devo lembrar-te que sou eu que estou a pagar! E estás a custar-me uma pequena fortuna! Sim, Jeremy! Vou já para aí! Eu tenho de ir! Eu ainda não acabei de falar contigo! Bem, eu acabei de ouvir! Dá mais um passo e eu digo tudo ao pai! Bem, mas coincidência! É o pai! Vá, conta-lhe! Pai, é o Mickey! É, não é o pai! É o Jeremy! Hã? Odd, o que é que estás a fazer? Não estás na fábrica? Porquê que querias estar na fábrica? Estou na final! A Sam não te disse nada! Disse-me o quê? Isso! Mesmo! Quero ver-te fazer melhor! Sam, porquê que tu não me deste a mensagem do Ulrich? Era muito importante! Importante? Eu, eu peço desculpa! Eu só queria... Eu só queria que ficasses! Temos tanta sorte de estarmos juntos, mesmo que por um dia! Eu vou embora à noite! Eu sei como tu te sentes, Sam, mas... Há uma coisa que eu tenho de fazer! Ainda mais importante do que estar comigo? Infelizmente, sim! O próximo concorrente é o Odd de la Rubia! Odd! Eu não acredito! Pronto! Eu não acredito! Jeremy, estamos aqui! Finalmente! Vão para a sala do Scanner! Eu explico tudo no caminho! VIRTUALIZAÇÃO! 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 Acabámos de perder a primeira camada do escudo! Se perdermos a segunda... Lyoko desaparece para sempre! E o William com ele! Finalmente! Eles já chegaram! Fogo! William! Ele não parece lá muito contente por nos ver! Yep! Parece-se comigo quando eu vi o meu pai! Se perdermos Lyoko eu perco o meu pai também! É verdade! Isso é... Isso é o programa que iniciei há bocado? Sim! Inacreditável! Funciona mesmo! Encontrei o Friends Hopper! Iniciei o programa de rematerialização! Rápido! Muito bem! Agora! Não é lá muito simpático atacar as pessoas pelas costas! Não é lá muito simpático atacar as pessoas pelas costas! Eu sabia que era uma idéia trazê-lo para o grupo! Já ninguém os consegue parar! Eles vão destruir a esfera! Já está quase! Já está quase! Não pode ser! Não pode ser! Não consegui rematerializar o Friends Hopper! Não tive tempo! Perdemos tudo! O William também! O William também! Não temos outra maneira de combater a Zen agora! O mundo inteiro está em perigo! Isto é impossível sequer de imaginar! E o William? Achas que ele... É horrível! Tinha tanta esperança de ver o meu pai outra vez! Desculpa! Eu fiz o melhor que pude! Eu sei que fizeste, Jeremy! Ei! Mas o que... Isto é incrível! Conta-nos! O que é que se passa? Acabei de receber uma mensagem codificada! Uma mensagem diretamente da internet! E está assinada! Quem? Diz-nos, Jeremy! Friends Hopper! Hã? Hum... É hora da ver... É hora da ver... Mas lamba será de ligeiro! Bis donc aqui, porque... Obrigado.